Esse minifilme deu atualização do criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Precisamos urgentemente de uma secretária particular, Chess. E precisamos arranjar uma noiva pra você também. Dessa forma, suas fãs vão parar de ficar no seu pé. Tá, beleza. Mas você acha que eu tenho que me casar por amor? Chess, você é rico. Não precisa disso necessariamente. Estamos aqui por dinheiro, certo? Certo. Coloque na frente da empresa um cartaz, anunciando que precisamos de uma secretária. Ok, Chess. Eu só espero que ele traga uma secretária aqui preste. Todas as secretárias que eu já tive... Viviam dando em cima de mim. Eu preciso arrumar um emprego. As contas estão chegando. Tomara que eu ache um emprego logo. Rapaz, esse é meu dia de sorte. Agora eu vou ir nessa empresa. Eu acho que é aqui mesmo. Olá, o que deseja? Eu vim a procurar de um trabalho de secretária. Ok. Tem muitas jovens na sua frente querendo esse emprego. Porém, amanhã o chefe da empresa irá fazer uma entrevista com todas as meninas. E aquela que ele acha melhor pra ser sua secretária, ele irá contratar oficialmente. Bom, então amanhã eu venho. Boa tarde, bela dama. Boa tarde, senhor. Antes de eu ir embora, eu queria lhe perguntar uma coisa. Ah, sim. Pode fazer. Que horas eu tenho que vir? As oito horas da manhã em ponto. Ok. Nossa, que menina mais educada. Eu tô sentindo que o chefe vai gostar muito dela. Olá, chefe. Olá. E então? Encontrou alguma? Bom, eu acho que encontrei. Eu sinto que ela é diferente das outras. E ela foi a única que não perguntou por você. Pois é. Talvez ela não me conheça. Acho difícil ela não conhecer. É, verdade. Enfim, eu vou voltar ao trabalho. Os relatórios me esperam. Pois é. Faça tudo perfeitinho. Se não, eu te demito. Conta outra. Demite nada. Somos amigos desde a infância, seu besta. Hum. Pode nem brincar mais não, é? Você não acha que estamos muito velhos pra isso já, não? Verdade. Vamos ao trabalho agora. Beleza. No outro dia. Ai, como é bom dormir. Eu sinto que estou esquecendo de alguma coisa. A entrevista. A entrevista. Preciso me arrumar. Prontinho. Limpinha e cheirosinha. Vamos ver a hora. Nove e vinte? Era pra eu estar lá às oito. Maldito despertador. Então, tem mais alguma jovem pra ser entrevistada? Na verdade, até que tem. Mas eu acho que ela não vem. Ok. Ok. Eu ainda posso ser entrevistada? Uh, até que enfim. Pensei que você não iria vir. Foi mal, o meu despertador não me acordou. Ok, tudo bem. Pode entrevistar ela, chefe. Ok. Se precisar de mim, eu estarei lá fora. Com licença. Olá. Seja bem-vindo à minha empresa. Me acompanhe até a sala de entrevista. Sente-se. Bom, você está contratada. Amanhã você começa. Ok, chefe. Fico muito agradecida por ter me escolhido. E eu não irei lhe decepcionar. Ok. Só não vai chegar tarde. Por favor. Eu nunca vi dono de empresa tão gato que nem aquele cara. Ai, papai, eu apaixonei. Ganhei um boy magia. Eu vou contar pra amiga, né? Amiga. Você não vai acreditar. O quê? Eu estava sem emprego e vi um cartaz na rua. Falando que estavam precisando de uma secretária particular. Eu fui na empresa ver se tinha vaga pra mim, é claro. Sim. Eu fui na empresa. E o que tem? Nossa! Deixa eu terminar de falar, Oxi. Ok, ok. Fui na empresa participar da entrevista no outro dia. E fui contratada. E o dono da empresa, que é o meu chefe, é um gato, mano. Se desse, eu ia te mandar uma foto dele, mas não tenho aqui. Nossa! Só podia ser, né? Você só sabe falar de macho. Não é verdade. É verdade, sim. Eu te conheço faz anos. Aposto que você falou que ele é seu boy magia. Mano. Que risada é essa? Nunca vi na minha vida, Mano. Ah! Eu acabei de criar. Porque é claro que a gente não ri assim na vida real, né, sua besta? Besta é você. Não sou, não. É, sim. Ok, ok. Tem mais alguma coisa pra falar? Tenho nada. Se tiver mais alguma novidade, eu te conto. Que dia você vai vir aqui? Eu também não sei. As minhas férias começam amanhã. Entendi. Depois de amanhã, tu vem, então. Tá, eu vou ver com a minha mãe. Beleza. Beleza. Vou ir dormir agora. Credo, menina. Cedo assim? É 16 horas ainda. Eu durmo cedo, né, filha? Ok, né? Tchau. Tá bom. Bye! Essa menina não tem jeito mesmo. Só pensa em mais, Gil, se é louco. Boa noite, paredes. Vou me mirar amanhã. Eu acordo cedo. Amorzinho, Lin. O que foi? Vamos tomar sorvete? Mas você me pede isso todo dia. Seja que nem eu. Viciado em todinho. Tod é ruim. Eu prefiro leite com nescau. Mas... Tod é... Leite com nescau. Mas o tod é feito com achocolatado e não com nescau. Mas achocolatado é a mesma coisa que nescau. Não é não. É sim. Não é não. É sim. Não é! E é por esse motivo que eu não te levo pra tomar sorvete. Eu não preciso de Márcio pra tomar sorvete comigo. Eu vou sozinha. Tá cheio de peba na rua, mano. Eu não posso nem tomar sorvete em paz. Eu sabia que ela não ia aguentar ficar nem um minuto lá fora. Tá chique, hein? Eu estou trabalhando em uma grande empresa agora, não é? Quer que eu venha que nem uma piniguete? Não, né, sua grossa. Vamos trabalhar agora. Ok, chefe. Bom trabalho pra gente. Bom trabalho. Eu acho que eu tô apaixonado. Mas eu conheci ela ontem. Não pensem em besteiras. Eu já vou indo, tá bom? Espera só mais um pouco. Eu só vou terminar de assinar alguns documentos. E vou te deixar em casa. Não precisa se preocupar. Eu vou sozinha mesmo. Eu faço questão de te levar. Sair de carro é mais seguro. Sei. Isso é porque você quer sair comigo. Não diga bobagens. Quer ser demitida logo no seu primeiro dia? Não. Não. Me desculpe. Eu que tenho que te pedir perdão. Por ter sido insensível contigo. Tudo bem. Você quer sair comigo? Pra compensar a minha insensibilidade? Pode ser. Depois disso, vocês já sabem o que aconteceu, não é mesmo, galera? Eles viraram melhores amigos. Eles começaram a namorar. E hoje em dia, eu não sei mais da vida deles. Brincadeira, eu sei sim. Depois de cinco meses de namoro, eles se casaram. E não tiveram filhos. Fim. Vocês estão tão bem? Outros vídeos daqui do canal. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.